Encontraram, queridos? Salmo 37, 25 Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente me diga o pão Agora, por gentileza, Guilherme, Salmo 35, 27 Você veja, 37, 25 E agora, 35, 27 Bem parecido os dois, os dois falam do que, irmãos? No propósito de Deus e nos prosperar Cantem e alegrem-se os que amam minha justiça Digo continuamente, o Senhor se engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo Deus tem alegria na sua prosperidade É muito importante ganharmos a mente de Deus Porque a palavra de Deus, irmãos, a boca fala, o coração está cheio Como é que você sabe como a pessoa pensa? Quando ela fala A palavra de Deus é a mente de Deus Deus é muito mal interpretado, irmãos Muitas pessoas dizem coisas de Deus que Deus nunca disse E falam com veemência e ousadia E representam o mal a Deus Moisés não entrou na terra prometida porque representou o mal a Deus Nós somos chamados a expressar Paulo pede oração em Colossês, capítulo 4 Me ajude a revelá-lo adequadamente Tanto que 1 Pedro diz que nós somos chamados a manifestar as grandezas de Deus E aqui nós temos claramente o coração de Deus Como lá em Jeremias 29,11 Que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos Ele pode permitir a aflição financeira? Em último caso, pode sim Para que a alma seja salva Mais importante é a salvação da alma do que a prosperidade Mas essas coisas Só para o tolo Deus permite com pesar Deus não tem prazer em afligir Deus pode permitir Mas não é a alegria dele A alegria dele é ver eu e você prosperando Se nós Permitirmos que a graça gere em nós a fé E arranque de nós o pecado Coberto com sangue de Jesus Não haverá impedimento Porque Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário E o nome do Senhor Jeová Jiré Eu sou o Senhor que tudo provê na sua vida Então que quando você estiver enfrentando uma aflição financeira Você vai se lembrar dessa palavra nessa manhã Não é a vontade de Deus Deus não tem prazer em me ver endividado, desempregado, sem dinheiro O prazer do Senhor é que eu prospere E como é que Ele faz isso, irmãos? Como é que Deus te prospera? Ele te dá graça e favor E Ele te dá o que, irmãos? Um espírito excelente Deus não joga a nota de 100 lá do céu, amém? Deus te dá a capacidade de fazer com excelência Tudo que vier na tua mão A Bíblia diz que se você meditar de dia e de noite Tudo que você fizer prosperará Por que, irmãos? Porque você vai fazer na unção e direção do Espírito Você não vai ser uma pessoa relaxada, preguiçosa, relapsa Não vai fazer tudo meia boca Como os ímpios que não têm o Espírito Você vai fazer com qualidade, com sabedoria, com unção Você vai fazer com a inteligência de Deus Veja que tudo que José colocava a mão prosperava Veja que Daniel tinha um espírito excelente Então, como é que Deus te prospera, queridos? Através de um desempenho que vai impactar Aonde te colocarem, você vai produzir Vai produzir com excelência Vai saber lidar com as pessoas E vai saber representar bem ao Senhor Porque estamos nessa terra como missionários, amém, amados? Amém Você é um missionário e um empresário Então, quando você trabalha, não é só para lucro Você trabalha para representar o seu Senhor Incluindo tudo que você inclui o Senhor Tem essa excelência Irmãos, é impossível não prosperar Se você realmente fizer com qualidade Você pode passar por um período de prova Passar por um período de semeadura Pode passar por dificuldades aqui Mas se você teme o Senhor e persevera A Bíblia diz que seu começo poderá ter sido pequeno Mas seu último estado será grandioso Deus tem planos De salvação, de cura divina De prosperidade, de salvação na família Isso está na mente do Senhor Jesus Cristo Lá na cruz pagou Então, quando você estiver enfrentando uma aflição financeira Não está vindo de Deus Não está vindo Não é a vontade de Deus Não é o plano de Deus Não tem nada a ver com Deus É um ataque espiritual Ou falha da nossa parte Porque da parte de Deus é Prosperar Sobrar Segundo a Coríntios 9,8 Diz que vai sobrar Sempre Para as boas obras Então, creia, irmãos Se você tiver Essa fé Crendo que Deus vai te levar a esse desempenho Se você tiver desempregado Você pode prosperar Se você tiver endividado Você pode prosperar Se o seu nome estiver sujo Será a espécie Você pode prosperar Porque Deus tem essa capacidade Como é que Ele faz, irmãos? Através da sua vida Deus não vai fazer para você É Cristo em nós Esperança da glória Como é que Ele vai te prosperar? Vai te dar sabedoria Inteligência Um sorriso no rosto Enquanto os outros funcionários Estão murmurando Reclamando Você está servindo ao Senhor Com alegria Enquanto os outros funcionários Estão lá com uma vontade Escrevendo no Facebook Graças a Deus É sexta-feira Brasileiro muito preguiçoso, irmão Muito Sabe O Brasil é o maior país do planeta Terra, irmãos Em terra contínua Riqueza naturais Não há furacão Não há vendaval É o melhor planeta Com riquezas naturais E olha O Brasil Tão dificuldade financeira Era para ser Celeiro para as outras nações Então você tem tudo Para prosperar Não importa como você está Agora, nesse momento Salve nesse áudio Não importa em que situação você está Aonde Deus quer te colocar Diga Deus, eu sei que o Senhor pode Me fazer uma pessoa próspera Não para avareza Pois o amor não tira raiz Todos os males Mas para generosidade Irmãos, tem pessoa, irmão Quando está endividado Ele corre para as igrejas Buscar a Deus E quando prospera Não lembra da obra de Deus Então Deus não participa Da sua prosperidade Deus não participa Não há nada Que seja para o reino Não há um investimento Não há nada para Deus Mas Deus me ajuda Deus me ajuda Irmãos, lembre-se Quando o Senhor te prosperar De ajudar a obra missionária a crescer Você vai ver como Deus vai te prosperar mais ainda Amém? Vamos fazer uma oração neste momento Se coloque em pé Se você está endividado Saiba que isso é um ataque das trevas Se você está Sem dinheiro para pagar as suas contas As contas estão se acumulando Se você não está vendendo Não está conseguindo receber o dinheiro Pode ter certeza, irmãos Isso não vem de Deus Pois aqui está claro Que Deus quer a tua prosperidade Deus está com você Quem está contra você O que, irmãos? O mundo O diabo E quem? A nossa carne A preguiça A murmuração Quem é que impede de prosperar? Olha o que vai ter com a formiga Provérbios 6,6 Pastor, é o diabo É a macumba É pastor Nada disso Nada disso A única coisa que pode te impedir De prosperar, meu irmão É a tua carne Porque o diabo já foi vencido O mundo já era Agora é só você se levantar E dizer assim Deus é comigo Eu vou prosperar Tudo que eu fizer será abençoado Vamos nos acordar Que temos a unção da prosperidade Na nossa vida Pai querido O Senhor já nos ungiu Agora vamos nos levantar Como ungidos Falar como ungidos Enquanto muitos falam Como gafanhotos Pensam como gafanhotos E veem gafanhotos Muitos dizem Estou no terceiro mundo Mas nós estamos No terceiro céu Pai Muitos falam Não tem jeito A crise Nós falamos Em Cristo É de glória em glória De fé em fé Pai eu sei que muitos Vêm dificuldade Mas nós vemos possibilidade Muitos estão com medos Assustados E não dormem de noite Pressão alta Estão ansiosos Mas nós temos certeza Que é de glória em glória E de fé em fé É infalível Pai Operando o Senhor Quem impedirá Eu quero quebrar agora Toda a cadeia da preguiça Toda a cadeia Meu Deus Da mediocridade Toda a cadeia Da mamuração Da tristeza Do desânimo Da apatia Toda a cadeia Meu Deus Da falência Da dívida Toda a cadeia Da tristeza Porque funcionário triste Não prospera Meu Pai Funcionário desanimado Não prospera Tem que estar Brilhando Meu Deus Tem que estar Alegre Feliz Contente Servindo ao Senhor Com alegria A alegria do Senhor É nossa força Meu Pai Põe em nós Esse ânimo Para produzir Porque o Senhor É um Deus Que nos fez Para produzir A primeira palavra Que o Senhor disse Sejam fecundos Sejam férteis Produzam O Senhor nos fez Para sermos frutíferos O Senhor é glorificado Quando fazemos Com excelência E eu profetizo Esse Espírito Excelente Pai Eu profetizo Meu Deus Palavra de sabedoria Aonde colocarmos A nossa mão Aonde colocarmos Os nossos pés Esses papéis As pessoas Com quem nós temos Que tratar Haja graça Haja favor Haja clientes Haja venda Haja Meu Deus Movimentação Haja vitória Haja milagre Eu quebro agora Toda inveja Todo atrapalho Toda palavra contrária Toda doença Toda enfermidade Toda cadeia de dívida Toda opressão Todo julgo Toda mentira Todo embaraço Sai agora Em nome do Senhor Jesus Amém Se você tiver uma oferta Oferte com alegria Nosso irmão vai estar louvando o Senhor Enquanto isso